Bom, já que tá todo mundo online. Boa noite a todo mundo. Queria agradecer imensamente ao Dr. Vinícius por ter aceitado o nosso convite. Os R3 talvez não conheçam, estava contando a genialidade do que o Vinícius pra eles ter sido hoje na visita. O Vinícius é nefrologista formado pela UNIFESP. Foi preceptor, era preceptor do Einstein, passava pra gente da escola lá no Einstein também. É preceptor, viu, sou lá da Universidade da BC. Boa noite a todos. Todos conseguem ouvir? Tá tudo bem? Hoje tá bom pra todos, tranquilo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês e confesso que é a primeira vez que... Eu nunca assisti uma aula de cardiorrenal, tá? Eu nunca assisti uma aula de cardiorrenal e fiquei pensando bastante aí no que falar pra vocês em relação a esse assunto, né? De uma maneira mais prática, pro dia a dia. Já que vim aqui e só falar aquela classificação aí, até desanima, né? Eu vou tentar acrescentar alguma coisa pra vocês. Eu queria aproveitar da aula ser online aí. E vocês conseguirem trocar ideia comigo. Fiquem à vontade. Parem e perguntam. E como que eu vou começar essa aula aí, tá? Na verdade, eu vou começar... Brincando aí de goodbusters, né? Brincando aí de caça-fantasmas no assunto, tá bom? E pra isso, a gente vai ver o que é mito, o que é verdade aí. Isso daí eu vou pedir a participação de vocês. Seja por mensagem ou pode falar mesmo aqui. E a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, assim... Vamos lá. Apesar dessa interação coração e rin ser bem conhecida, ela não é tão comum. O que vocês acham? Vocês acham que isso é mito ou verdade? Mito. Oi. Alguém discorda ou não? Então, vamos lá. Na verdade, é um mito mesmo, tá? A gente vai começar bem devagar e a gente vai aumentando a complexidade das perguntas, tá bom? Então, como que funciona a epidemiologia? Insuficiência cardíaca aí, presente em quase 9% dos indivíduos maiores que 65 anos, né? Essa estatística americana falando em mais de um milhão de hospitalizações por IC, tá? E a causa secundária chega a 3 milhões. Um pouco mais do que isso. Coração e rin, né? Então, tem esse estudo aí grande, o ADERI, onde se vê na estatística aí que doença renal crônica é presente em 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, tá? Dentre eles, 5% geram renais crônicos dialíticos, tá? Então, a gente tem uma parcela boa aí nisso daí. O que mais que a gente consegue falar sobre isso? Nesse estudo aqui, ó, de todos os pacientes internados com IC, 41% tinham doença renal crônica, tá? Então, dos pacientes com IC, 41% com alteração da função renal, tá? Quando você vai ver a estatística como um todo, a gente vê isso daí. 40, 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca já tem doença renal crônica no diagnóstico, né? A maioria dos portadores, isso é sabido, dos renais crônicos já tem doenças cardiovasculares, dentre elas a insuficiência cardíaca. O risco cardiovascular nesses pacientes aí, principalmente os dialíticos, chega até a ser 30 vezes maior, tá? E essa estatística, por último, que é legal. 5 a 7% dos hospitalizados ira, 20% dos hospitalizados por IC evoluiu com insuficiência renal. Então, cada 5, um deles faz ira, né? E aquela estatística que a gente já sabe, em média, 30 a 40% dos pacientes em CTI. Vamos lá, agora para a próxima pergunta, né? O próximo tema aí. O crosstalk e coração-rim, essa interação aí, pode ser dividido em subtipos, né? Como eu falei, a gente vai complicando um pouquinho mais. O conhecimento das subdivisões é fundamental para o manejo terapêutico. O que vocês acham aí? Paulo? O que mais? Alguém discorda? Acho que é verdade. Temos um conflito aí, né? Apesar de ser simplório, tá? Aquela classificação que, de verdade, quando me pediram para dar essa aula, eu sempre vinha isso na cabeça, né? Porque, pô, eu vou falar aquilo que todo mundo já sabe, né? Ela me irrita um pouco em falar sobre a classificação. Mas quando você para e vai destrinchar, isso passa a ser verdade, tá? Eu vou explicar por quê. Na síndrome cardiorrenal, né? Nesse crosstalk, em 2008, já atualizando a classificação aqui no ronco, né? Ele divide lá, como você já sabe, em tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Geralmente é chamado, ele didaticamente chama cardiorrenal 1 e 2, né? Então, um problema cardiológico inicial levando a uma piora da função renal. E chama de renocardíaca 3 e 4, um problema renal levando à disfunção cardíaca, tá? E sepsis é onde as duas concomitantes, geralmente, tipo 5, né? Por exemplo, geralmente um exemplo clássico é sepsis, né? Eu vou comentar um pouquinho mais como isso vai interferir, tá? Então, quando a gente pensa aí na tipo 1, uma disfunção cardíaca aguda levando a uma piora da função do rim, então, a gente, nessa classificação, você tenta levar em conta a terapêutica, né? Então, nesse paciente, um BIA, talvez, é mais importante do que uma máquina de diálise, dependendo da causa, né? Então, o raciocínio muda. Por exemplo, a renal tipo 4 é uma coisa muito comum que aparece pra gente, que é um doente renal crônico que tem piora da função renal, retenção hidrossalina, o coração piora, abre o mais C. Às vezes, esse paciente, aquele, vocês vão se deparar por isso, é aquele cara que fica internado e não vai pra frente, aumenta diurético, diminui diurético, piora a creatinina e melhora a creatinina. E, se você tá diante de uma síndrome cardiorrenal tipo 4, você sabe que o rim dele já aí tá nos finalmentes, às vezes, você tendo isso em mente, pô, tô diante de uma síndrome cardiorrenal tipo 4, você tenta manejar, mas, às vezes, esse paciente, invariavelmente, e pra progredir o caso, você tem que colocar ele em diálise, né? Já uma tipo 2, onde você investe, você sabe que por trás disso tem um coração mais crônico, é aquele cara que você insiste um pouco mais no tratamento clínico nesse manejo. Quem vive o dia a dia sabe do que eu tô falando. Então, assim, a classificação, apesar de ser algo, né, insulto cardíaco agudo levando a uma disfunção renal aguda, insulto cardíaco crônico levando a uma disfunção renal, um insulto agudo renal levando a uma disfunção cardíaca, por exemplo, uma nefrite, eu não vou lembrar do coração. O paciente tá com uma retenção hidrossalina, hipertensão secundária, uma rapidamente progressiva. Então, faz diferença no meu tratamento. Eu vou avisar muito mais o meu rim, tá? Mas vamos progredir um pouco mais, vamos afinar isso daqui, tá? Só pra falar pra vocês, aquela classificação de 2008, esse aqui é o mais recente, esse é do Circulation, tá? Que existe sobre cardiorrenal, muito legal. Depois, dêem uma olhada, tá? Em 2019, esse artigo, onde ele mantém aquela classificação, né? Então, as recomendações aí, tratamento da IC1 e 2, tratamento da doença renal 3 e 4, né? E 5, tratamento sistêmico. Porém, a classificação, às vezes, não é tão fácil. Se é uma síndrome cardiorrenal tipo 2, tipo 4, tipo 1, tipo 3, às vezes, é mais escancarada, né? Mas o tipo 2, tipo 4, às vezes, se confunde, gera dúvida. Então, na prática clínica, isso é mais difícil. E essa aula, assim, a gente tem que aprender a respeitar os cardiologistas. Eles também têm bastante mão aí num paciente, por exemplo, um com cardiorrenal tipo 2, tá? Então, eu sei que, às vezes, existe um embate intensivista-néfro, cardio-néfro, mas eu acho que essa comunicação multidisciplinar é fundamental, tá? Vamos progredir um pouquinho aí para a parte prática disso. A fisiopatologia principal, então, dessa síndrome cardiorrenal é o low flow, o hipofluxo por redução do débito cardíaco. O que vocês acham sobre isso daqui? Eu vou complicando devagar, viu? Vixe, cortou aí. Interferência. É mito ou verdade essa afirmação aqui? Não é totalmente verdade. É, não existe meio a verdade, né? Ou é mito ou é verdade. Mas eu entendi, você está com o raciocínio certo. Quem mais? Alguém tem alguma opinião? Quer falar alguma coisa? Vamos participar. O que vocês acham? Quem acha que não é verdade? Por quê? Quem acha que é verdade? Explica um pouquinho mais. Como é que é? Cada vez mais a gente vê que tem um componente mais é de congestão sistêmica do que propriamente uma diminuição de débito cardíaco, levando aí para o fluxo renal. Então, por isso que talvez não seja só olhar para esse lado do débito cardíaco e cada vez mais olhar para esse lado da congestão sistêmica e congestão renal. Perfeito. É Dereck, né? Você faz o que, Dereck? É néfro mesmo? Sim. Perfeito. Boa. Então, é isso daí, né? Então, assim, existem algumas palavras em a fisiopatologia principal, né? Então, na verdade, isso realmente, que nem ele falou, é mito, né? O que a gente compreende aí, né? E essa era a fisiopatologia tradicional, antigamente aceita, né? Insuficiência cardíaca, baixo fluxo renal, ativação do sistema renúncio de intensina, vasoconstrição, necrosa tubular aguda, né? Uma ilisquêmica aí, né? Mas a gente vê que não é assim. Então, cada vez mais, que nem ele falou, a gente foca na venocongestão, tá? Existem vários estudos sobre isso, tá? E eles até chamam de congestão renal mesmo, tá? Então, parece que o componente congestivo é o predominante na insuficiência renal, tá? É como se fosse uma síndrome compartimental renal, tá? Tem abdominal e uma síndrome compartimental renal, tá? Então, isso perpetua uma cascata, né? Então, você tem uma venocongestão renal, Isso gera redução ali do filtrado glomerular, ativa mais cascata de sistema renino-jantestina, mais retenção hidrossalina, mais hipofluxo renal mesmo, tá? Então, esse papel da venocongestão é o principal. Então, é aqui, ó, a renal congestão, ó, aumenta a pressão hidrostática glomerular, tá? E diminui aí a perfusão transrenal, tá? Vamos avançar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é uma figura falando a respeito da fisiopatologia tirada daquele artigo que eu falei pra vocês, o Circulation 2019, tá? Só pra vocês verem que não mudou muito o que se aceita mais em relação à venocongestão. O que tem mais de dados sobre a venocongestão? A gente tem esse estudo aqui muito interessante desses 2.557 pacientes monitorizados, tá? Onde se associou que a queda da PVC, aumento da PVC associou com menor índice cardíaco e menor taxa de filtração glomerular, né? E na análise multivariada também, o aumento da PVC se relacionou à redução da taxa de filtração e todas as causas de mortalidade. Melhorando um pouquinho mais, esses pacientes, algum deles, foram submetidos à cateto de artéria pulmonar, tá? Então, uma monitorização mais invasiva junto com a PVC. E o que a gente viu ali? A gente viu que de 145 pacientes com esses monitorizados, a piora da função renal foi relacionada com um aumento da PVC, tá? E menor ira em pacientes que não com uma PVC mais baixinha aí, tá? Você fala, pô, Vinícius, até aí, eu aprendi que PVC não é muito bom, enfim. PVC tem seu valor ainda naquele paciente estubado, tá? Enfim. Mas foi uma análise hemodinâmica que eles fizeram e mostraram isso daí. Mais um pouco. E tem mais estudos sobre isso? Tem. A gente vê aí, esse é um outro estudo, tá? Da mesma revista, mas ele fala um pouquinho mais sobre PVC e compara com débito, tá? E aí tem esse gráfico muito interessante. Então, aqui a gente tem aqui desse lado, a gente tem aqui, ó, alto índice cardíaco e baixa PVC, né? Baixa o índice cardíaco com baixa PVC. Alto índice cardíaco com alta PVC. Baixa o índice cardíaco com alta PVC. O que a gente viu? A gente viu que a pior, aqueles pacientes que apresentaram a pior função renal, ou seja, são aqueles pacientes com PVC alta, tá? Então, com uma diferença estatisticamente significante, aqueles com PVC alta, independente do débito cardíaco ou do índice cardíaco, né? Eles tiveram uma piora da função renal, tá? Então, aqui ele conseguiu dissecar bem isso daí, tá? Vocês entenderam o gráfico? Todo mundo viu? Tudo bem. Vamos a mais uma informação. Em todos os pacientes com insuficiência cardíaca, a piora da função renal é relacionada com o aumento da mortalidade. O que vocês acham sobre essa pergunta aí? Mito. Por quê? O que ela está querendo dizer? Então, eu tenho um paciente com IC que piora a função renal. Isso é significado que ele morre mais ou não? Pensando que no tratamento você vai acabar dando diurético, querendo manejar essa questão volêmica, você pode até esperar que o paciente piora um pouquinho de função antes de começar a melhorar. Não sei se é por esse lado que você queria que eu respondesse. Não, mas eu queria que você justificasse a sua afirmação. Então, o que você afirmou? Você afirmou que nem sempre ele piora e se mantém ruim. E por isso, como às vezes ele retorna, ele não morre mais. É isso que você quis dizer? Foi isso? Alguém pensa diferente? O João falou alguma coisa aí no chat. O que ele falou? O João, que é R4, que tem vergonha de abrir o áudio, disse que quando você trata a cardiorrenal que tem elevação de creatinina e hematócrito, tem melhor desfecho a longo prazo. Ele só fez uma afirmação, mas ele não justificou. Pode justificar, João, que não está justificado. Vamos, gente. Que vergonha. Precisa ficar com vergonha, não. Bate papo só. Eu falei que eu ia complicando devagar, né? Então, começou básico. Não dava nem vontade de ler a pergunta no começo, né? Agora, essa é a intenção mesmo. A gente aprofundando devagar, tá? Então, na verdade, a resposta disso é mito mesmo, tá? Então, aqui você vê que eu também tenho uma palavra ingrata, né? Todos, né? Mas vamos lá. Tem alguns estudos. Tem esse estudo clássico aqui que viram o quê? Que dividiram os pacientes em quatro subgrupos, onde tinha piora de função e presença de congestão, sim ou não. E o engraçado é que nos pacientes sem congestão, ele estando com ira ou sem ira, ele evoluía com a mesma mortalidade, tá? Então, o que determinava praticamente, reforçando, talvez, a questão da fisiopatologia, os pacientes aí que têm piora de função renal e congestão, esse sim morre mais, tá? Então, não é só a piora de função renal isolada, tá? Esse estudo, e talvez desse estudo que o João, né, se baseou, talvez nessa afirmação, é que não é uma piora de função renal isolada, e sim o conjunto piora de função e vendo congestão, tá? Só a piora de função renal se tem um desfecho mais ou menos associado, igual nos pacientes sem congestão, só a piora de função renal não justifica a mortalidade. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, é isso aí, acho que é esse artigo que ele se baseou também sobre relação à hemoconcentração, função renal, né, nesses pacientes, e chama Everest, o trial, tá? Então, foram pacientes com fração de ereção menor que 40, e era baseado em um hematócto inicial e depois de 7 dias. E viam aí, comparavam os pacientes que tinham um hematócto maior que 5%, essa elevação aí, esse delta. E esse delta maior que 5%, ou seja, a hemoconcentração se relacionou, sim, à redução das causas de mortalidade e hospitalizações. O que a gente chega à conclusão? Pô, o Vinícius tá falando, o que o Vinícius tá falando, né? A gente tá vendo, e a coisa que eu percebi aí nos pacientes da cardio da época, é que talvez o paciente com IC ele deva ficar um pouco mais seco mesmo. Então, nos néfros aí, a gente tem que se acostumar com a ureia um pouquinho mais alta, claro que tem, eu sei que existe polêmica dentro do Hospital São Paulo com umas ureias inadmissíveis, né? Mas, talvez o paciente, todos vocês sabem do que eu tô falando, mas eu acho que todo paciente, talvez o cardiopata, ele tem que ficar mais seco mesmo, tá? Então, é o que os estudos mostram. Tá? Vamos dar mais uma perguntinha. Alguém quer falar alguma coisa? O João aí, que estudou isso aí, quer falar alguma coisa, João? É, o João que vai ser preceptor ano que vem, então tem que se manifestar, né? Ele tá presente ou não? Fala aí, João. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar? Alguma curiosidade? Quer me falar alguma coisa? Seguimos? A curiosidade da card continua a mesma coisa. Entendi. As ureias continuam. Entendi. Talvez uma combinação boa seja porque tu estejiu nesses caras. Brincadeira. Vamos lá. Eu acho que o João falou em relação a tratar a caixa general. A gente, por exemplo, lembra do IECA, que a gente fez a aula da TARCAN, tem isso bem escrito, que os pacientes podem piorar inicialmente a criatividade, mas, ao longo prazo, tem menor mortalidade, talvez, porque a gente pensa no que IECA e o vestido do eixo é CAA, ele comenta a cirrose, é muito importante. Bloquear esse eixo pode, de alguma forma, reduzir o avanço mais rápido. Eu entendi. A gente vai chegar nessa pergunta ainda. Você já adiantou, né? Mas a gente vai chegar nisso daí. Então, é claro que eu não vim aqui nessa aula falar pra vocês sobre aquela classificação de 1, 2, 3 e 4, né? Então, a gente vai discutir essas coisas. Mas é legal isso daí, a gente vai voltar nesse assunto daí mais pra frente. A importância e o papel do IECA e BRA no momento. Então, essa é a outra afirmação aqui. Meu paciente está evoluindo com ligura apesar de dose máxima, entre aspas, né? Ofertado de furosemida. É fútil tentar associação de diuréticos. O que vocês acham? acho que é mito. Tá. Quem mais? Por quê? O Alejandro Túlio Zapata falou que é mito. Boa. É uma opinião de respeito. É, tem que respeitar. Muito interessante isso, né? É mito mesmo. Esse é um assunto que a gente ficaria horas aqui trocando dúvidas e ideias, né? Até porque esse entre aspas aí máxima, né? Alguém sabe a dose máxima de furosemida ou não? Pergunta para os nefrologistas aí. Tem dose máxima? Se não, qual foi a maior dose que vocês viram baseada em qual estudo? Alguém consegue responder isso? Um R4 que eu não vou se identificar diz que o céu é o limite. O céu é o limite. E qual foi o maior céu que ele já viu? O Alejandro falou 500 na bomba. Pouco. Então, acho que uma das maiores doses que eu vi em estudo chama o Kantarovic, tá? Ele chegou a 1,5 grama de furosemida a dia, tá? Vocês têm uma ideia. Ampula 20 miligramas, 50 ampolas seria 1 grama, né? Então, seriam 75 ampolas de furosemida em 24 horas, tá? Mais do que 60 miligramas hora aí. 3 ampolas hora numa bomba, por exemplo. Então, realmente, dose máxima. Isso aí, eu tô falando, mas o cara fez esse estudo. Então, não existe realmente dose máxima, né? A gente sabe, a gente vai comentar um pouco sobre diurético e doença renal, né? E, às vezes, antes de associar, a gente pensar em aumentar a dose. Mas, na verdade, não. A gente consegue, sim, a gente consegue, sim, a estratégia de associar diuréticos. Como? Por quê? Porque o paciente usuário crônico de furosemida, enfim, de diuréticos de alças, acaba mantendo alguns mecanismos de resistência. Vou passar um pouco mais rápido, porque é algo mais conhecido de vocês e a gente vai tirando algumas dúvidas, né? Porém, eu não sei se só tem nefrologista aqui na aula ou depois quem vai ver no vídeo, né? Pra saber isso daí, tem que saber fisiologia renal. Não tem jeito, né? Ah, mas eu não fiz néfro. Mas tem que saber. Entendeu? Tem que saber pra poder utilizar, né? E, como é que é? Então, a gente tá revisando aí, a gente tem os juréticos de túbulo proximal, principalmente, de inibidores anidrados e carbônico, né? A gente tem aqui a alça de N, a gente tem a furosemida representando, né? Inibidor aqui do 2-clorossol de potássio. Lembrar aqui, muito legal ver essa figura, né? Aqui a gente vê que inibindo o receptor, você não tem a saída de potássio, você não tem a entrada do cloreto, você não tem aqui a diferença elétrica, né? Você deixa de absorver cálcio e magnésio. Então, algumas perguntas nada a ver com a aula, né? Mas furosemida expolia cálcio? Expolia, tá? Então, assim, não é utilizado pra hipercalcemia, né? Geralmente é utilizado, pode ser utilizada pra hipercalcemia pra aumentar débito urinário, fluxo, né? Quanto maior o fluxo urinário, maior esses maxi-cá, esses canais abrem, perde cálcio. Mas também ela elimina, assim, ela deixa esse ambiente eletricamente mais neutro, onde a absorção paracelular de magnésio e cálcio fica prejudicada. Então, a gente pode ter, sim, perda de magnésio e cálcio na urina, né? Aqui a gente tem os receptores aqui no NCC, o tiazítico, lá no ENAC, né? O amiloride, inibindo o ENAC direto, chamado também de poupador de potássio, né? Lembrar que entre o ENAC, ele não tá mostrado aqui, mas tem um ROM que sai potássio, tá? Onde tá a espironolactona aqui? Alguém sabe? O sonefologista? Como que é? Qual é o efeito diurético da espironolactona? Essa aí, Fernanda Badiani já comentou esse ano. Deu essa aula. É? Boa. Então fala aí pra mim. Vou deixar os meninos, deixa os meninos brilhar. Quero ver os meninos brilhar. Podem falar, gente, por favor, vão participar. É duro ficar olhando pra tela do computador aqui. É. Isso é muito interessante, tá? Até porque, depois eu vou comentar com vocês em respeito a alguns estudos com diurético e resistência diurético. Então, a espironolactona é via ENAC também, mas é via, ela é ativada via a parte hormonal, né? Então, o ENAC pode ser ativado via hormonal e pode ser inibido diretamente com a meloríde ali, tá? Dentre os mecanismos de resistência tem a ativação do sistema energético de si, Então, tem a retenção de sódio, é, aumenta a fitação, absorção no tubo quanto se aproximar, ou menor oferta de sódio no final, então, menor entrega de sódio no distal, né? É, ou também pode ser uma, é, maior absorção de sódio e água no distal, né? É, tem a hipopinemia, vou passar mais rápido essa parte, né? Geralmente, ali, tem que, a furosemida no segmento S2 é absorvida pra poder fazer seu efeito, né? Junto com a albumina. Existe o fenômeno de frenagem, que é a administração crônica de furosemida, que começa a ter, de tanta retenção hídrica, o efeito antinatriurético, tá? Isso é muito interessante, isso acontece pelo túbulo distal se ficar muito ávido, uma hipertrofia, uma avidez, o aumento da expressão dos receptores no tubulo distal. Isso é muito interessante, porque eu já peguei uma vez no consultório, um paciente com edema de membros inferiores por uso de furosemida, tá? Então, é uma pessoa que usava furosemida uma vez por dia, a gente sabe que a meia-vida da furosemida é curta, então, o que ele fazia? Ele fazia mais retenção hídrica do que espoliava, tá? Então, o diurético incha, pode inchar, tá? Por esse efeito de fenômeno de frenagem, tá bom? Então, por isso que, idealmente, a gente fraciona a dose da furosemida, tá? O que mais? Aqui tem uma figura mostrando um pouquinho sobre hipertrofia, aumento da expressão aqui dos receptores, o tubulo fica mais ávido por sal, tá? Essa aqui é uma figura do Nature, muito interessante. As intervenções que a gente pode fazer, reduzir a ingesta de sal, né? Às vezes a gente, lá no ambulatório de litias, às vezes vocês aprendem a calcular a ingesta de sódio do paciente, ver se ele tá mentindo pra você ou não, né? Então, restringe sal. Você aumentar o número de tomadas, como eu falei pra vocês, pra reduzir o evento de frenagem. Aqui existe aquela discussão intermitente versus bolos, existe vários estudos dizendo que, enfim, fracionar, fracionar e contínuo é a mesma coisa, com uma tendência de contínuo, às vezes tem um volume de diurese maior, tá? Algo discutível, tá? Na literatura, mas uma tendência do diurético contínuo para reduzir esse efeito de frenagem, ter um pouco mais de aumento na diurese. Mas, se você for ver, existem estudos contraditórios, tá? A administração VOEV também existe um relato de redução da absorção da fúrexemida vioral, tá? Aí vem as hipóteses de medial, enfim, e tudo mais, mas parece sim o oral aí no paciente em vigência de hipodidemia, anasarcado, tem um efeito menor, tá? Doença avançada, renal, então aqui que a gente comentar, a gente sabe, tem um estudo da Nature também que é só, o título dele é diuréticos e doença renal crônica. A gente sabe que para o renal, a gente precisa ofertar maior quantidade da droga para ter o mesmo efeito, tá? para garantir a entrega no fluido tubular. Marcas de palestra era ironicamente muito bom as coisas que você está ouvindo. Estão falando, eu não estou ouvindo. Foi um áudio aberto ou foi uma pergunta? Desculpa. Foi um áudio aberto, doutor. Ah, então tá bom. Então, beleza. O que mais? Terapia diurética combinada, então, diurético tiazídico, então, se a gente tem lá um tubulo distal ávido por sódio, um paciente usuário de furosemida, a gente vai procurar reduzir a resistência ao diurético. Então, por exemplo, o uso da hidroclorotiazida. Qual a dose que vocês chegariam de hidroclorotiazida para um paciente desse? O que vocês acham? O que tem na literatura sobre isso? Até onde eu já tinha lido, chegava a 200 miligramas. Perfeito. É isso mesmo. 200 miligramas, dose máxima, compreensiva e traz essa informação também. Lembrar que aí vem aquela pergunta, pô, eu posso usar tiazídico num paciente com clínice menor que 30? Aparentemente, sim. É dose dependente, como a gente conversou já aqui no item anterior. E parece que nos pacientes renais a natriurese e a cloriurese é igual, depende da dose. A vasodilatação fica comprometida, então talvez a hidroclorotiazida para tratamento de hipertensão seja ruim nos pacientes renais com menor que 30. Mas a cloriurese e a natriurese, que é o que a gente está interessado, é mantida. então podendo chegar aí até 200mg dia de hidroclorotiazida, é isso mesmo. Existe também a combinação de espinolactona, pacientes com incisciestólico, até após um evento agudo, acho que o nome do estudo é Efésios, tem melhora da sobrevida nesses pacientes. E falando um pouquinho aqui, às vezes a compensação do paciente é via hormonal, ENAC dependente, e às vezes é via ENAC, às vezes é via tiazídico. E aí tem um estudioso, acho que foi da Holanda que eu vi uma vez um relato, do New England, que ele avaliava o potássio urinário do paciente. Então, dependendo do potássio urinário estar alto ou estar baixo, ele já imaginava quem estava compensando mais. Então, será que era uma hiperativação ali do ENAC via hormonal ou será que era o tiazídico a todo vapor? Então, dependendo do potássio urinário, ele associava um ou outro diurético. Eu achei muito interessante, nunca mais ninguém estudou isso, mas é uma ideia que fica para vocês aí. Então, quem será que está compensando mais via hormonal? dependente ou é via receptor tiazídico? Uma saída aí é dosagem de potássio urinário. Vamos para outra afirmação agora. Em casos selecionados, é válido o uso de solução hipertônica diante da refletariedade ou uso de diuréticos. O que vocês acham sobre isso? confesso que já vi, mas nunca li sobre isso. Lá no Hospital São Paulo, às vezes, a gente chega a ver, mas nunca li sobre o assunto. tá bom. Quem mais? Confesso que nunca vi. Eu nem não vi. Pelo que eu tinha visto, era com uma ideia de aumentar a osmolaridade e aí ter uma melhor resposta, mas, de fato, nunca li sobre isso. Perfeito. Mais alguém? Então, tá bom. Vamos lá. É verdade. Então, assim, a gente está diante do hospital à escola, né? Acho que eu dificilmente vamos fazer uma hiatrogenia aí no paciente na cardiologia, tá? O pessoal do transplante usa muito solução hipertônica, tá? Então, claro que não é para todo mundo. Se você for pensar, a gente está dando sal para um cardiopato, né? Então, são casos selecionados e o que a gente tem de evidência sobre isso? Aqui eu trouxe novamente o artigo da Circulation de 2019, tá? Onde lá no fluxograma tem, enfim, tem diurético de alça, otimização dos diuréticos e na conduta da refratividade está lá, salina hipertônica, né? E o que a gente tem de evidência sobre isso? A gente tem esse estudo de 2003, tá? É muito interessante falando sobre furosemida em altas doses, mais a solução salina versus furosemida em altas doses, tá? Numa ICC grave aí. Se vocês verem aqui, então tá aqui, a característica da cirurgia da furosemida, que é a furosemida com hipertônica, furosemida sem hipertônica, tá? Deixa eu... Deixa eu ver se eu pus outra tabela. Então, o grupo 1 era furosemida, olha a dose que eles usaram de 500 a 1 grama a dia, mais 150 ml de solução salina, que a gente vê por aí a 3% mesmo, tá? Duas vezes por 30 minutos. Então, o que o pessoal fazia aí? Faz 150 ml de solução salina a 3%, seguida de diurético em bolos, tá? É EV aí, duas vezes por dia pós-solução, versus a furosemida sem a solução salina, tá? E se viu que, olha só isso daqui, mortalidade dos pacientes que usaram furosemida e salina, quase que o, assim, metade aí dos pacientes que não usaram, tá? Com P significante aí, tá? A conclusão do estudo, depois eu mando pra vocês esses artigos, se vocês quiserem, é um tratamento eficaz, bem tolerado. Nesse estudo, é interessante que ele reduz, além da mortalidade, a melhora clínica, ele reduz a re-hospitalização desse doente, então o paciente fica mais em casa. E você vai falar sempre pra mim, Vinícius, quem que é esse paciente, né? Geralmente, é um paciente que naquela IC com refratariedade é diurético e o marcante, tá? Então, são geralmente que o paciente tá hiponatrêmico, tá? Então, é aquele C terminal, praticamente, assim, no sentido bem avançado, classe 3 e 4, com aquele perfil nem congesto, não tem anasarca, aquele perfil magrinho, com congestão pulmonar, oligúrico, tá? Tendendo a hiponatremia. Esse paciente vai bem, tá? Esse paciente dá pra se considerar hipertônica, mais diurético. A fisiopatologia proposta aí, isso tem várias, né? Uma ação, você otimizar aí a migração do fluido extravascular pro intravascular via osmose. E o aumento, com isso, fazer um aumento do fluxo renal, ofertar mais sódio junto com a furosemida, tá? Então, isso se viu que diminuiu a resistência se os pacientes urinam mais. Nos pacientes de enfermaria de transplante, o Aysen tem uma enfermaria de transplante, o pessoal usa bastante, viu? Tá? Se vocês pegarem os guidelines de cardio, tá lá também, tá? Tá lá a solução salina 3%. A gente, como nefrologista, tem que saber, tem que saber que pode ser usado, tem que saber qual o perfil do paciente que é mais utilizado pra gente não estranhar, né? Quando fizerem, tá bom? Em relação à intervenção na resistência, a infusão de albumina ou a ultrafiltração propriamente dito, pode ser alternativas embasadas com melhores desfechos em refratilidade terapêutica. O que vocês acham sobre essa afirmação? É, da albumina, até onde eu lembro, não teve estudo que mostrou o benefício, inclusive, as vezes que eu li sobre isso, na verdade aumentava uma qualidade da albumina. E aí, o que mais? O F. Então, vamos lá. Isso aqui é um mito, tá? Então, é mito e eu vou explicar porquê, embasado, né? Aqui falando um pouquinho sobre ultrafiltração, essa meta-análise aqui, meta-análise não, esse estudo aqui do American Journal, ele resume aí os principais estudos de UF, de cardiorrenal, tá? Então, olha na tabela. Então, quando vocês forem ler, tem One Load, 2007, Carys HF, 2012, Core, 2014, Avoid HF, 2016, tá? Então, se você ver todos eles aqui, resumindo, olha aqui a tabela, olha a outra, não significante, mortalidade similar, sem diferença, existe algumas tendências, enfim, de um estudo do outro falar de maior recuperação da função renal, outro de menor risco de hospitalização, mas desse fecho duro mesmo não teve, não teve diferença, tá? A gente não tem benefício mesmo. Em relação à albumina, esse é o último estudo, aparentemente, que eu sei, tá? É 2012, tá? Até, inclusive, usou pacientes hipoalbuminemia, com hipoalbuminemia, tá? Então, tem benefício fazer furo e albumina nesses pacientes? Na verdade, esse estudo mostrou que não, não tem benefício na albumina versus furo sem albumina nos pacientes com albumina abaixo. E eles compararam aqui nesse estudo, depois vocês dão uma olhada, eles usaram infusão de contínua de furosemina, bomba de furosemida versus albumina com bomba de furosemida também, tá bom? Indo um pouquinho mais ainda, o uso dinotrópico para o aumento da diurese é bom. Sempre devo tentar, então, o paciente ficou rigor, com síndrome cardiorrenal, vou encostar uma dobutinha nele aí. Quantas vezes vocês já viram isso? O que vocês acham sobre isso? Conduta de clínico, né? A gente gosta muito de dar dobuta, mas cardiologista não... Para a cardiorrenal em si, não. Para a faga de bomba, sim. Porque você não melhora, na verdade, a diurese no longo prazo. Não é um efeito que faz diferença no desfecho. porque você não tem um problema de bomba na maioria dos pacientes. Você tem um problema de aumento de pressão venosa. Melhorar a bomba não faz tanta diferença. Alguém pensa o contrário? Fala, Vini. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, doutor? Oi? Tranquilo. Apesar aí da literatura mostrar que não aumenta, na prática clínica, quando o cardiologista encosta dobuta no paciente, assim, com aquela pé limítrofe, melhora a diurese. Eu não sei, assim, mas melhora na prática. Vejo bastante isso daí. Associada à diureticoterapia. dilata um pouquinho e dá uma forcinha de bomba e abre diurese. Legal, legal. E você acha que... Não, legal, isso é fato. Acho que ele falou, todo mundo já viu, presenciou. E, assim, aí a minha afirmação é o seguinte, isso é bom? Isso é bom? Muda o desfecho do paciente? Isso o que você acha? Então, o que que eu observo bastante, assim, cardiologista, quando eu tenho a mão de encostar uma dobuta, melhorou a diurese, começou a evoluir e desmamou, eu acho que vai bem. O problema é ligar dobuto e deixar encostado lá. Eu acho que depende da fase que você tá. Depois que você já deixou ele com gesto, você pesou a mão, causou isso pra você conseguir eliminar esse tipo de volume, um coração que tá fraco, que tá sobrecarregado, você vai ter que melhorar a bomba pra ele tirar esse excesso que ele tá. Até porque, se fosse bom, eu não teria ficado com gesto, ou sei lá. O problema que você tem muitas vezes quando você liga inotrópico é o mesmo problema que você tem quando você suspende ECA ou quando você suspende beta-bloqueador. Você não consegue voltar pra dose anterior, é muito difícil tirar o inotrópico, além de que aumenta o consumo, né? Não, claro, mas, por isso que você fala, depende se o cara já está descompensado, quão descompensado ele tá. Talvez olhar assim, nossa, eu preciso de bomba, que é hipofluxo. A gente falou que não, mas acho que depois que o cara descompensou, não sei, talvez também pode ser só prática clínica, igual o Anderson falou. Vocês viram aí que entre a gente tem muita diferença de opinião, de observação, e quando você vai pesquisar isso na literatura, cara, é uma bagunça mesmo, tá? Então, assim, a grande pergunta aí é sacada, assim, o paciente tem indicação de dubuta ou eu só tô fazendo isso pra ele abrir a diurese, né? Então, claro, a diurese é um dos parâmetros de perfusão, mas é só a diurese, né? Quando a gente vai estudar isso, então, a gente tem esse estudo aqui falando sobre, é o maior estudo sobre isso, sobre inotrópico rim, tá? Chama Optime CHF-Study, tá? E foi o milrinone, tá? Utilizado aqui. E o que que ele viu aí, né? Ele viu que nos pacientes com doenças química cardíaca aumentava até a mortalidade, né? Essa linha preta aqui. Opa! E na outra, o negócio ficava perdido, aí sem muito benefício, né? Então, você encostar uma debuta só pra abrir a diurese parece não ter efeito na sobrevida desse doente. Porém, a gente tem que levar em consideração, conversando, vendo os guidelines de cardiologia, conversando com os cardiologistas também, chegando no consenso, aí, a gente vai pelo perfil de C do paciente, né? Se a gente tem um paciente em perfil C, é indiscutível o uso da dobuta. Alguém discorda comigo? Ou não? Agora, você tem um paciente ali com o perfil B, né? Então, ele tá bem perfundido e com gesto. E, de repente, começa a claudicar diurese, seja por uma piora de função renal, seja por uma... Enfim, seja por venocongestão ou uma síndrome cardenal tipo 4. Vale a pena eu dar aquela bombada com dobuta? Né? Apesar de ele ter uma fração de... Ele pode ter uma fração de gestão de 35 e tá no perfil B. É isso que a gente vê, geralmente, né? Então, nesse paciente não tem benefício, viu? Apesar de a gente... É aquilo lá, você encosta no dobuta, às vezes ele faz jurético e fica patinando. Aquele cara que fica duas semanas no TI, aumenta, diminui o dobuta, aí o cardio tenta um levozimendam pra tirar dobuta e talvez... Não seja... Não mude o desfecho. É tipo, depois de um mês o cara tá no hospital de novo e morre do mesmo jeito, entendeu? Ou, enfim, o desfecho pra diálise, enfim. Então, esse assunto é mais delicado um pouco, mas a indicação de inotrópico, o recado é esse. A indicação de inotrópico ainda é no perfil de IC e não em relação à diurese, tá? Então, é você avaliar outros parâmetros do paciente, tá? Tudo bem? Faz sentido pra vocês isso ou não? Sim. Faz demais. Oi? Faz demais. Muito sentido. Vamos lá. E... Na síndrome cardiorrenal o uso de ECA é permitido. E aí? Sim, pelo amor de Deus, mantenho ECA. Eu já me adiantei aí, já foi só comentar agora. O que vocês acham aí? Isso é bom, isso é legal a gente discutir, né? Porque o nefologista tem a fama de ficar sacando ECA e BRA, né? Chegou, saca ECA e BRA, chegou, saca ECA e BRA. vira até um clichê. O que a gente tem sobre isso, né? A gente tem esse estudo sobre, que é um dos maiores que existe, falando que realmente o uso do ECA, por exemplo, foi nele, foi usado o inanapril, aumenta em 33% a chance de ira nesse doente, tá? Então, em 36%, 33% versus placebo, vai aumentar, vai piorar a função renal do doente, tá? Mas, por isso, a longo prazo, vai ser ruim. Então, a gente sabe que remodelamento cardíaco, tudo isso daí, é benéfico pro paciente, reduz a mortalidade. E aqui vai uma ressalva, tá? Então, nos doentes que já fazem uso de ECA ou com função renal, enfim, normal, mas se ele tiver com a função renal normal, ele não vai ter uma síndrome cardiorrenal, tá? Então, a gente tá falando aqui de pacientes com disfunção renal e uma IC aguda, né? Enfim, uma síndrome cardiorrenal. Virgens de ECA, talvez, esses não sejam um paciente candidato a utilizar nesse momento, tudo bem? Então, vocês vazam, dilatam ele de outra maneira. Mas, aquele paciente que já faz uso de ECA ou BRA, vocês não precisam sacar isso em primeira instância, tá? Então, às vezes, se o paciente já é usuário de ECA, por exemplo, chega com uma síndrome cardiorrenal, perfil B, quente e úmido, você quer vasodilatar e fazer o diurético, às vezes, eu dobro a dose de ECA do cara e aumento furosemida, entendeu? E o cara melhora, porque a fisiopatologia dele é vendo congestivo esquema. Se o paciente é virgem de ECA, o cara chegou com uma creatinide 2, IC, também você nunca usou ECA. Agora, eu não vou ter benefício agora de pôr ECA nesse cara, entendeu? Pode tentar? Você pode tentar, mas não é muito recomendado nesse momento. Vocês entenderam isso daí? Então, assim, no paciente virgem de ECA com disfunção renal, se você tiver certeza que é cardiorrenal pura mesmo, você pode tentar. É que nem ligar nipride para o cara hipotenso, né? Então, assim, se a gente pegar uma IC aguda aí, brava mesmo, mal perfundido, com uma PA de 7,4, você ter certeza que é só coração na chegada, você está autorizando a ligar nipride nesse doente. Não está ligado, porque, assim, nora e nipride, uma das duas está errada, né? Então, você já vê vários pacientes com esse aguda com nora e vasodilatador. Um dos dois está errado. Agora, se você tem um quadro misto, enfim, uma sepsis no meio, se tem dúvida se tem infecção no meio, né? Você fica mais, você fica com medo, né? De fazer vasodilatação desse jeito. Tem uns que falam, ah, vou encostar uma norinha, fazer uma cabeça de pressão e depois o vasodilatado. Não, está errado. Se você acha que é cardio, se você acha que é disfunção renal, é insuficiência cardíaca pura, você pode ligar nipride num cara com 7,4 e ele vai ficar hipertenso conforme se for aumentando o nipride. Eu já fiz isso várias vezes na sala de emergência, né? durante esses anos. São casos selecionados. é a mesma coisa do IEC e do BRA com, em relação à síndrome cardiorrenal, tá? Esse era o meu último slide, tá? eu nunca assisti uma aula de cardiorrenal e nunca tinha dado também uma aula de cardiorrenal e queria trazer alguns assuntos mais persistentes do que simplesmente aquela classificação, tá? Oi? Ô Anderson, de novo, desculpa aí, só uma dúvida, assim, você falou bem na cardiorrenal, no quesito do IEC e o BRA se o paciente ele não tem uma hipotensão sintomática, não tá evoluindo com a piora da função renal ou hipercalemia, você mantém ou até reduz um pouquinho, aí 25, 50%. Eu já li em artigos naquele caso da insuficiência cardíaca, com fração de injeção preservada, que o IEC e o BRA ele não tem nenhum benefício e aí nesses casos suspenderia. Você já ouviu falar? Depois eu tenho que rever esse artigo aí, foi em 2019 que saiu. Quando a gente vai, então Anderson, quando a gente vai falar, então assim, talvez agudamente, enfim, não tenha benefício, mas seja uma IC sistólica, miocardiopatia diletada, seja uma miocardiopatia hipertrófica, que a gente sabe que o IEC age no cerne do problema da ativação do sistema renino-jatecino-aldosterona, remodelamento cardíaco a longo prazo. Tanto é que os caras estão, vou usar um termo, entrestando os pacientes aí, estão bloqueando mais o sistema. Então, acho que isso aí cai por terra. Acho que isso aí é num paciente, claro que você está falando da diastólica, claro que a grande medicação da diastólica é o betabloc, mas eu acho que ajuda no remodelamento mesmo e a longo prazo talvez evite a piora da HVE desse doente. Mas enquanto a rim, nesse sentido, não faz muita diferença. era mais um quadro agudo mesmo. Tá bom. Mas é isso, eu acho que existe, na prática, a gente falando aqui, é um assunto bem delicado na prática clínica. É uma aula simples que na prática é difícil. Eu acho que a gente tem que saber manejar bem os diuréticos, saber associar sem medo de ser feliz com doses apropriadas, fazer um pouco de ciência, às vezes pode pôr um pouquinho de espirono, porque tem ativação do sistema hormonal ali. E nefróticos também é outra discussão dali, é outra discussão sobre IEC diurético, tem nefrologistas que é da igreja de fazer na fase de redução de edema só diurético, tem nefrologista que já faz IEC diurético junto, então tem bastante discussão nesse sentido de compensar a bolemi. E posso eu queria fazer uma outra pergunta aí, estou alugando a galera, mas em relação à compensação da cardiorrenal na condução do caso naquele paciente grau 4 ou até mesmo em hemodiálise, você tem experiência com o uso de digitálico, de goxina, Vini? Veja, lembrar então, de goxina no paciente renal é complicado, maior risco de intoxicação digitária, e sabe que a de goxina tem duas funções, Anderson, isso não mudou muito nos últimos anos, é controle de frequência cardíaca no paciente que tem algum ataque arritmia e mais difícil o controle e sintomático, isso não muda mortalidade, não muda nada. Existem alguns pacientes que o cardio deixa mesmo sendo, enfim, existe, mas eu não gosto, a chance de intoxicar e evoluir ruim é grande, né? Então, lembrar que é uma droga que não muda, assim, não muda paradigmas, né? É mais sintomática mesmo, tá? Difícil achar de goxina na prescrição hoje em dia, né? Não sei vocês. Eu tenho, eu tô te perguntando isso porque eu fui estudar também, entrei em contato com um cardiologista que tinha, tem um paciente na diálise que ele tem uma frequência cardíaca elevada e não tolera beta-bloqueador e a gente deixou meia dose em dias alternados e aí a gente goza de goxinemia, mas eu fico com medo, sabe? Por isso que eu tava te perguntando. Veja, tem que ter medo, mas esse mundo que você tá vivendo aí é o melhor dos mundos, né? Você tem a digoxinemia, né? Então você fica um pouco mais seguro, né? Agora, imagina aquele paciente que faz aquela hipercalemia lá de sexta, o cara dializa, aquele tigre, dializa no sábado e volta só no terço. O cara com digital, eu tenho medo, entendeu? A gente sabe que é uma droga totalmente sintomática, né? É isso que eu te falei, é utilizada em arritmias refratárias, né? Não tem muito mais o que fazer, os caras colocam e já faz aquele fit de compensador, mas no renal não se deve usar, assim, né? Acho que casos selecionados mesmo, entendeu? Beleza, valeu. Isso. Aproveitando o momento, né, assim, eu queria deixar uma mensagem, essa pandemia a gente reflete bastante em coisas, essa aula, faz tempo que a gente, essa aula a gente lembra de vários amigos, aí eu encerrei a aula, deixei aqui uma foto, acho que muitos de vocês conhecem essas pessoas, era uma turma muito boa, tá? E aqui eu deixei uma frase de Shakespeare falando sobre amizade, né? Que aproveitem, viu, a época de vocês aí na residência, R3, R4, não tenho dúvida que foi uma das melhores épocas da minha vida, tenho saudade imensa dessa época, e são, todas essas pessoas, essa foto aí, foi uma foto do dia do Sérgio Stella, todas essas pessoas dessa foto, continuam um carinho muito grande, como o Shakespeare fala aí, nossos amigos são a família que a gente pode escolher, né? Família geralmente você não pode escolher, mas os amigos são a nossa família que a gente pode escolher. Então aproveitem, curtam as pessoas, né? Que a gente, agora nessa pandemia a gente aprende bastante, nada de se vale muitos bens materiais, é mais nossos amigos mesmo, as pessoas que a gente vive, né? E, putz, aí a residência, enfim, a gente leva pra vida todas essas pessoas. Eu queria deixar essa mensagem pra vocês, né? Eu espero ter contribuído com alguma coisa em casa de renal, tá? Enfim, tô aberto aí pra discussões, dúvidas, correções, curiosidades. Eu tenho comentários, posso fazer? Claro. Não, é uma dúvida, na verdade, uma do tema da aula foi um tema que eu e a Marina escolhemos, porque é o que você falou, é um arroz com feijão, meio do nefrologista que a gente vê todo dia, mas é um arroz com feijão que a gente tem que saber fazer bem feito, né? E que tem uma certa porção de coisas na prática que às vezes você tropeça, você fica em dúvida porque tem uma série de nuances na parte teórica. e aí a dúvida que eu queria tirar é que de vez em quando também pinta assim, ah, vamos dosar o sódio ou cloro urinário pra avaliar efeito de diurético. Isso tem validade na prática? o volume de diurético, o balanço hídrico é o suficiente? O que que eu acrescento fazendo cloro ou sódio urinário de 24 horas do paciente? Olha, de verdade, eu não uso isso, eu não sei pros hepatopatas, se você vai ser um bom respondedor ou não, um diurético pra casa e tudo mais. Não faço isso na prática clínica, tá? Geralmente a gente vai aumentando dose mesmo até ver balanço, ver clínica, né? O mais difícil, viu, que você comentou aí, Davi, na verdade, é volemia, né? Então, avaliação volêmica do paciente, eu acho que talvez seja o tema mais difícil na medicina. E é aí que a gente esbarra com o TI, com o cardiologista, a discussão. A discussão, geralmente, gira em torno de volemia, né? Tá mais com gesto, tá menos com gesto. Se a gente tivesse a volemina, né? Se a gente dosasse a volemina, ia ser mais fácil. A gente sabe que BNP é ruim, né? Tem uma coisa que eu nem comentei, que tem muita coisa. Porém, a gente dá pra se achar um BNP seco, tá? Então, pra vocês aí que fazem nefo, diálise, síndrome cardiorrenal, talvez o BNP, não espere um BNP normal de um cardiopata, mas talvez você achar um BNP seco desse doente aí, né? Acho que vocês estão me entendendo a linguagem. É uma boa também na avaliação de volemia. Cloro e sódio, pra eu saber, pra eu avaliar a resposta ao diurético, acho que eu não faria, eu não faço e não faria, porque eu não tenho muita opção, né? Ou vai ou racha. Tem que ir, vou aumentando, vou aumentando. em situações agudas aí, de ira, independente da causa, você pode fazer o teste de estresse de furosemides, pra gente ver muito onigúrico, né? E vai acabar no mesmo ferrão com arroz, de responder ou não responder, né? Não sei se era isso que você me perguntou, mas eu particularmente não uso e não sei se vocês têm alguma opinião contrária a isso, posso também ouvir, não tem problema nenhum. Não, era isso mesmo e é pouco prático, né? Acho que às vezes acaba sendo mais fácil avaliar realmente, por mais difícil que seja, o volume, o volume e volemia do paciente. Eu tenho uma dúvida aqui. Tudo bem? Boa noite a todos vocês. Falando em bruxarias, que nem vocês estão falando aí de cloro urinário, só de urinário, não sei se vocês já têm percebido, mas a relação ureia-creatinina nesses pacientes é sempre muito variável. Isso tem me chamado muito a atenção. Tem paciente que vem com uma relação ureia-creatinina bem alterada, às vezes você até avalia esse paciente e fala, pô, tá com gesto, mas ureia-creatinina tá estourada. Tem outro paciente que não tem alteração de ureia-creatinina. Não sei se você tem alguma coisa pra falar a respeito. Claro, muito bem lembrado, Leandro. É que, putz, é tanto detalhe, né? Na prática clínica. Então, isso é muito clássico, viu? Você pegar um paciente com uma desproporção ureia-creatinina 1 para 40, maior que 1 para 40 numa cara de renal. Então, vamos lembrar aqui. Alguém consegue me falar por que na pré-renal em relação ao Minas? Isso aí é para os R3, podem participar. Vai, Ana. Ana Guerra, que tá online, que eu vi que estão lá. Vou começar a escolher as pessoas, dominar. por que na ira pré-renal geralmente o tema é a desproporção ureia-creatinina com uma relação maior que 1 para 40. Vou chamar a Julinha, a Julinha Barbosa, que é do Santa Marcelina, já que o pessoal da escola tá quietinho. Tudo isso é medo das pessoas? Fica tranquilo. A gente corta a parte, não põe no YouTube, tranquilo. É, então vamos lá. Então, geralmente é porque se tem um baixo fluxo ou ativação do sistema renina-jotestina-aldosterona, absorção de sódio e água no túbulo proximal ureia, só de ureia. Então, esses pacientes ficam com o sistema ativado, baixa creatinina com alta reabsorção de ureia. Isso acontece na cardiorrenal também, viu? Então, o paciente tem uma hiperativação do sistema renina-jotestina, baixo fluxo renal, enfim, hipoperfusão, você pode dar de encontro com o paciente com uma creatinina de 1,5, com uma ureia de 100 e ser cardiorrenal. Então, a conduta é da diurético. Outra, assim, se ele tiver hipervolêmico, claro. Então, a avaliação da volemia é o mais difícil e é isso que vai ditar nossas condutas ali, né? E por isso que a gente entra em bastante debate com a cardiologia. E aí, essa outra pergunta, né? Eu devia ter posto aqui, colocado assim, o meu paciente está piorando a função renal com o diurético. Devo diminuir? Isso é muito clássico, né? Você vê o paciente chega com uma cardiorrenal, você coloca lá a LASX, vai uma dose fracionada, uma ampolinha de 6 em 6, o paciente começa a piorar o rim no dia seguinte no exame da rotina, mas tem boa diurese, melhorando tudo, vem alguém e reduz. Putz, melhorou da congestão, mas o rim piorou, eu vou diminuir para uma ampolinha de 8 em 8. O clínico adora fazer isso, não sei se vocês veem isso com frequência. Na verdade, não. Você tem que manter a dose de diurético até mesmo aumentar. Então, por que o diurético pioraria a função renal? Ou ele desidrata o paciente, na verdade, desidrata é uma palavra ruim, ou ele faz uma hipovolemia relativa no doente, o paciente faz uma pré-renal, fica hipovolemico, ou ele faz uma lia por diurético. O diurético não piora a função renal de outra maneira. Então, se você está diante de um paciente com esse hipervolemico, você está fazendo diurético e está aumentando a creatinina, ainda às vezes é um resultado da creatinina passada. Às vezes é um insulto, a gente está enxergando aquilo que aconteceu. É normal, às vezes, a gente começar o tratamento na cardiorenal, ainda a creatinina e a ureia subir, mas um grande parâmetro de resposta é a diurese. Aumentou a diurese, o paciente ficou mais confortável, balanço negativo, você tem que acreditar no seu tratamento e no seu diagnóstico. É uma síndrome cardiorenal. O perfil B é venocongestão ou fisiopatologia ou proteio diurético. É muito comum essa claudicada. Começa a tratar, aumenta a creatinina, o cara diminui, fica aquela coisa e fica patinando. Então, a gente tem que levar muito em consideração a clínica. Aposta no seu diagnóstico e vai. Não sei se vocês se deparam com isso nas suas práticas. Isso. Eu li um artigo japonês que ele fala que quanto mais alta essa relação, mais ativado está esse eixo e pior seria o prognóstico do doente. Perfeito. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, tem gente que você chega lá com uma creatinina de 1,5 uredes faz 130, você vai examinar o cara, o cara está hipervolêmico, o cara não dá diurético. Putz, acho que tem que dar uma hidratadinha. Não, é cardiorrenal isso, é diurético, é balanço negativo e as coisas se ajustam depois. Então, resumindo, é esperado uma desproporção ureia-creatinina em alguns pacientes com síndrome cardiorrenal. Tá bom? Posso mais uma última para finalizar, então? Eu estou tranquilo. Eu quero ajudar vocês. Que a pergunta é de um milhão de dólares também naquele beira-leito da Nefrio Card, pouco intensiva, que é quando que transiciona da Furo para a Diálise. Essa não tem uma resposta certa, cada caso é um caso, mas ajuda os meninos a ter um norte para o racional aqui seguir da hora de agora eu desisto da Furo e vamos transicionar para a UF. Legal. Então, isso é muito interessante porque isso é, como você falou, isso é beira-leito, isso, eu vou falar alguma coisa que incomoda muito, isso é um pouco de feeling. Apesar de ser feeling não palpável, vocês têm que perceber que vocês estão fazendo uma residência de nefrologia e o feeling pode ser treinado, tá? É que nem você falar qual que é o time para a ira séptica no agudo, é pulmão, né? Mas que momento que eu invado? Esse feeling, esse dom é o que me encanta em insuficiência renal aguda ainda, que é você indicar ou não indicar a Diálise para um paciente. E, infelizmente, não existe uma creatinina mágica, não existe uma ureia mágica, tanto para a ira séptica quanto para a cardiorrenal, enfim, existe a sua experiência naquilo de tantas vezes. Então, vocês como residentes R3, interconsulta, o R4, quanto mais casos vocês virem, vai ser melhor porque vocês vão ver o que deu certo e o que deu errado, vocês vão entender aquilo. Mas, geralmente, a gente acaba pondo um paciente por motivos óbvios, sem resposta ao tratamento oligúlico, balanço positivo ficando com gesto de hálise. Ou, senão, aquele paciente que você está com altas doses de diuréticos e você está causando uma iatrogemia nele. Então, por exemplo, o cara começa a fazer hipocalemia, alcalose metabólica, urinando bem, com balanço zerado, você fica aumentando e o caso começa a patinar. Então, a partir do momento que você acha que você está prolongando a internação do doente, você não está saindo do lugar com o caso, é melhor você converter e dializar o doente. Então, não é incomum a gente indicar diálise para o paciente urinando uns 2, 3 litros. Às vezes, ele está urinando e transformar uma ira oligúrica e não oligúrica e atrasar a diálise e você aumenta a mortalidade. É um estudo chamado Picard. Então, quando você pensar nisso, indicação de diálise, seja iracéptica, de cardiorrenal, você pensa, pô, estou sentindo que vai ser inevitável a diálise. Você só estiver transformando uma ira oligúrica e não oligúrica, mas o paciente urêmico, piorando a azotemia, indica a diálise logo, faz o caso andar. Porque diurético, você pode dar à vontade, não é proibido, tanto no asséptico, mas atrasar a diálise, aí que a mortalidade vem. Então, infelizmente, não tem uma ureia mágica, uma creatinina mágica, mas tem esse feeling treinável, o beraleito, que todos nós, no dia a dia, vamos treinando mais e mais. Então, a gente sabe que no agudo a gente dializa a creatinina de 1 e a gente, às vezes, deixa uma pós-renal ou outra ira com uma creatinina de 8, 9 em conservador. Então, a gente sabe que não tem um número mágico para a gente indicar de álise, principalmente em agudo. E a minha sugestão é esse feeling em beraleito e ir treinando ele. Então, claro, você me perguntou quando eu indico diálise. Em situações óbvias, oligúricas, enfim, mas nesse paciente que patina, urina bem, mas começa a fazer distribuir o ácido básico hidroletrolítico mais refratário, começa a ficar correndo atrás do raso, aí não tem acesso central, tem veia periférica, o cara faz um potássio de 2,5, aí você tem que pôr mil de soro com 2 amporo de potássio, resúrgico diurético, ele fica mais congesto. Acho que vocês já viram isso algumas vezes, né? Nesse caso, às vezes, começa a patinar muito, põe diálise e resolve a dúvida do doente. Obrigado, eu falei que era a última, mas se alguém quiser fazer mais uma, eu não quero impedir ninguém de tirar dúvida, desculpa. Bom, já que é isso, obrigado pela participação do Anderson, do Ale, dos excedentes, é muito legal essa troca, além de todos os meninos que já estão participando sempre, muito, muito obrigado, doutor Vinícius, foi uma aula meio fora da caixa, fora do padrãozinho, mas acho que acrescentou, com certeza acrescentou muito para os meninos do raciocínio clínico de uma doença com arroz e feijão, mas é complicadinho na prática. Obrigado, o prazer é meu, estou à disposição aí para se quiser qualquer coisa para a gente discutir, tá bom? Valeu, muito obrigada, banais, Banais.